Mas é também verdade, e isso é demonstrável por factos, que há um conjunto de empresas internacionais petrolíferas que têm vindo a apresentar lucros exorbitantes que justificam com o aumento do preço dos combustíveis. E é verdade, como eu disse, que isso já vinha anteriormente à guerra, já se tais disrupções de mercados tinham sido operadas para essas empresas para ter lucros abusivos, mas é também verdade que a dinâmica que a guerra instalou de aumento de preços está a ser usada para essas empresas para ter lucros adicionais. E eu não vou à questão moral, porque para mim é absolutamente imoral este aproveitamento da guerra por parte destas empresas para ter estes lucros milionários. Mas não vou a essa questão, porque a lei não trata de moralidade e um governo não deve agir com moralidade perante as realidades. mas deve agir com base em princípios como a justiça ou como a legalidade. E por isso eu lhe pergunto se quando nós vemos, no caso concreto da Galp, uma apresentação de lucros muito para lado, foi apresentada em anos anteriores, no momento em que os combustíveis estão mais caros, distribuição de dividendos a acionistas para depois ser novamente investidos para a compra de ações, no processo de buyback, no fundo, na prática, usando esta boa dinâmica da empresa para, fruto de uma circunstância económica especulativa, reforçar a sua posição acionista dentro da posição social. Pergunto-lhe se faça esta realidade, se o Sr. Ministro já equacionou usar aquele instrumento legislativo que o Governo propôs à Assembleia e a Assembleia deu ao Governo de limitar as margens na cadeia de valor dos combustíveis, garantindo que não há um abuso, um aproveitamento indevido, ou, dito melhor, uma especulação por parte da Galp e de outras empresas na formulação dos preços dos combustíveis do nosso país. Obrigado.